Olá pessoal, Ana Paula Santana hoje com o Papo Coaching. Vim trazer, na verdade fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem que tipo de profissional o mercado hoje busca, o mercado procura? Ah, Ana, eu não sei porque eu sou empreendedor. Ok, vamos lá, você dialoga com parceiros? Você fecha negócio com empresas? Então você precisa saber que tipo, qual é o perfil, qual é o tipo de profissional que o mercado gosta de se relacionar, ok? Por que isso é tão importante? Hoje em dia a gente vê aí as seleções para atrair bons profissionais para todas as áreas e hoje as empresas elas não estão só em busca de técnica. O profissional que tem a técnica, sim, ele tem um grande diferencial, mas o profissional que tem bom senso, o profissional que é organizado, o profissional que tem inteligência emocional, que sabe lidar com situações adversas, que é organizado, que trabalha perfeitamente ali o seu planejamento diário, o seu planejamento semanal. Então, as pessoas acham assim, que o mercado está só interessado em quem é bom, em quem é técnico, mas saibam vocês que o mercado está interessado em quem é equilibrado, o mercado está interessado em quem, de repente, sabe fazer aquela função, mas também sabe auxiliar outras pessoas dentro de outras áreas ali na empresa. Então, ampliem um pouco a mente de vocês e façam essa pergunta, eu me contrataria? Será que com as minhas condições, com as minhas habilidades, com as minhas competências, eu mesmo me contrataria? Isso é importantíssimo você pensar, porque o mercado aí fora está cada vez mais competitivo e se você não tiver equilíbrio, se você não souber lidar com situações adversas, se você não for criativo, enfim, infinitas habilidades e competências aí não serão capazes de te manter ali dentro daquele emprego, daquela atividade que você deseja desempenhar. Isso se explica porque muitos empreendedores que estão começando seus negócios não entendem porque não vão para frente. Eu costumo dizer o seguinte, todo mundo deveria passar pelo mercado formal, todo mundo deveria passar por uma empresa, por uma grande empresa que tem estrutura, que tem RH. Eu trabalho em empresa, trabalhei em empresa desde que eu era estagiária de jornalismo. Então, foi uma excelente experiência. Até para quem tem intenção de liderar times. É importante você saber como funciona uma empresa com estrutura mesmo, de RH, de marketing, para você ter noção do quanto é amplo, o quanto você tem que conhecer muito e não somente se preocupar com a técnica. Tem gente também que acredita que depois de formado vai super conseguir um emprego dentro de uma empresa. Não é tão simples assim. Hoje em dia as pessoas estão buscando profissionais um pouco mais de coração, com a medida de razão e emoção. Tem tudo isso que você precisa levar em conta, tá bom? Então, independente se você é empreendedor ou não, você dialoga com empresas. Você precisa de empresas para fechar bons negócios. Então, você também tem que entender que tipo de profissional essas empresas gostam de negociar, ok? Então, esse é o papo de coaching de hoje e até a próxima. Beijo!